Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, Campeonato Brasileiro 2020 terá seu início neste final de semana, com todas as alterações que a gente sabe que vai acontecer por causa da pandemia, mas terá o seu início. E eu quero resenhar com Magalhães, está fazendo aí uma, como todo campeonato brasileiro a gente vem fazendo, um apanhado, uma expectativa do que possa acontecer neste Brasileirão diferente que vai ser para todos os clubes. E estamos fazendo isso de forma regionalizada. Fizemos o primeiro vídeo sobre o Nordeste, os quatro clubes do Nordeste. Fizemos depois outro vídeo sobre os quatro clubes do Sul. e agora vamos fazer, vamos para a região Sudeste. Só que na região Sudeste não dá para fazer apenas um vídeo, são muitos times. Quatro do Rio, cinco de São Paulo e um de Minas. Então, não dá para fazer, então vamos fazer por parte. Esse vídeo vai ficar específico para os paulistas. Vamos fazer aqui um apanhado rápido de situações e pontos de vista sobre os times paulistas neste Campeonato Brasileiro. Então, eu vou pedir a você, mais do que rapidamente, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. E mais, temos o nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512. No nosso WhatsApp, temos grupos, que é dividido por torcidas. Não é tudo misturado. Então, você diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E dentro do grupo, a gente está começando a fazer sorteios. E para você ter mais chances nesses sorteios, aqui embaixo está escrito, se torne membro, seja membro. Então, você sendo membro do canal Resenha com Magalhães, você vai ter mais chances nesses sorteios. Dentro do grupo e sorteios que a gente vai fazer em geral. Quando tiver uma premiação legal, coisas legais que chegarem aqui no canal, a gente vai colocar para todo mundo. Deu para entender? Então, vamos lá, galera. Ah, e o WhatsApp está aqui na descrição. Bom, São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo, cinco times. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino. Vamos começar pelo Bragantino. Bom, geralmente o time que sobe para a Série A, a expectativa é que ele permaneça na Série A para o ano seguinte. Você não crie expectativa de um time voltar da Série B para a Série A e o time ser campeão. Isso acontece, isso acontece do clube chegar, se classificar para a Libertador. Acontece, mas é sempre, não. Isso é raro. Isso é raro. Geralmente volta, geralmente o time volta, principalmente os grandes, né? Volta, se estrutura e até consegue, como já aconteceu com Corinthians, Internacional. Mas a gente está falando do Red Bull, não é a menospreza do Red Bull, nada disso. A gente só está fazendo citações. Só que o Red Bull vem diferente. Quer dizer, o Red Bull vem diferente. O Red Bull vem igual. Quem vem diferente é o Bragantino. Se fosse Bragantino, Bragantino puro, eu ia por esse caminho de, o Bragantino voltou e vai lutar para permanecer para o ano seguinte. Mas com o aporte financeiro que a Red Bull está dando, estrutura e pensamentos, esse time chega numa condição diferenciada. O Red Bull, o Bragantino chega numa condição diferente do Atlético Goianiense, do Curitiba, do esporte que subiu. Ele chega numa, já numa outra fase. Se vai dar certo ou não, é outros 500. Mas a expectativa que se tem e a probabilidade que se tem do Red Bull não é necessariamente brigar para permanecer. Eu vejo o Red Bull com a possibilidade, juntamente com o Curitiba que voltou, de brigar por Sul-Americana. Eu vi falar muito, vi alguns jogos do Red Bull. Eu não sei se o Red Bull, apesar que, com a quantidade de vagas que tem para Libertadores, até poderia ser. Só que a gente não sabe como é que vai ficar esse negócio da Libertadores para o próximo ano. Está tudo muito embolado. Mas eu, sinceramente, eu não vejo o Red Bull numa briga entre os quatro primeiros. Vejo o Red Bull brigando, brigando, ali pela primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Vejo ela brigando, primeira página, que é do primeiro ao décimo. Mas não vejo o Red Bull entre os cinco primeiros. Vai ser uma grande surpresa. Mas também não vejo o Red Bull brigando por rebaixamento. Só que tem um detalhe, né, amigo? Eu vejo esse campeonato brasileiro com algumas coisas particulares. Uma é nítido. Não vai ter torcida. Só que não tendo torcida, está bem sincero, vai mudar muito pouco para o Bragantino em relação a isso. A torcida. Mas tem um outro detalhe. Eu vejo que esse campeonato brasileiro, estou falando isso em todos os vídeos, o empate não vai ser coisa muito boa. Eu acho que o ponto principal, tipo, você ter, se tiver que escolher, você quer ter dois empates ou uma vitória e uma derrota. eu prefiro uma vitória ou uma derrota, que eu vou fazer três pontos. Com dois empates, eu vou fazer dois. Então, na minha visão, eu olhando os times, e, para vocês, meus amigos paulistas, eu vi os jogos de todos os times depois da volta da pandemia, com exceção do Centro-Oeste, Goiás, até do Goianiense, que não jogaram. Quem jogar pelo empate vai sair no prejuízo. Porque, para mim, as pontuações vão ser muito próximas. A briga pelo rebaixamento vai ser muito mais acirrada do que no ano passado. A briga pela Libertadores também acredito que seja muito mais acirrada. ano passado, a briga pela Libertadores foi uma comédia. Teve times que fizeram força para não ir para a Libertadores, e acabaram indo. Porque ninguém queria ir, ninguém conseguia fazer ponto. E eu também não acredito muito que esse ano teremos uma diferença de ponto muito grande do primeiro para o primeiro time que esteja fora da zona de rebaixamento. Eu não acredito. Eu não acredito que tenhamos esse ano a pontuação que os primeiros colocados fizeram ano passado. Eu não acredito. A pontuação do Flamengo, Santos, Palmeiras, foi uma pontuação porra, meteórica. Eu não acredito nessa pontuação. Eu acredito numa pontuação muito mais estreita. Então, o empate não vai ser ganhar um ponto. O empate, na minha visão, vai ser perder dois pontos. Ah, sempre? Não. Lógico que não. Mas, por ficar muito colado um no outro, o time que tiver mais vontade de vitória vai se dar bem. Ah, Magalhães, geralmente é assim. Não. Geralmente não é assim. Quer dizer, geralmente é assim, mas nem sempre acontece isso. Já tivemos campeões que o time jogava que o time jogava toda atrás. Toda atrás. E, eu vejo que neste campeonato, por ser muito junto, acredito que um, dois pontos pode fazer um time ser rebaixado ou entrar na sul-americana. então, eu acredito em um campeonato muito mais justo. Sendo assim, voltando a falar do Red Bull, eu não vejo o Red Bull brigando ali pelo rebaixamento. Vejo ele numa prateleira um pouco acima, mas não que seja a brigar por título. Pode beliscar libertadores dependendo da quantidade de times? Pode. Mas vejo o Red Bull na metade da tabela. Eu disse o seguinte, essa briga para rebaixamento, é muito complicado você falar agora de início, mas você pode botar ali minha visão. o Atlético Goianiense, que está parado há muito tempo, então, ele pode perder muito tempo. Eu estou falando de futebol. O Atlético Goianiense, eu acho que os dois times aqui do Rio podem ficar nessa frenesia de brigar pelo rebaixamento. Os dois times do Nordeste aí já dá cinco times. Aqui de São Paulo tem um time que tem que abrir muito o olho. Aí depois tem os times que estão um pouquinho mais acima, que no caso é o Curitiba, que aí eu coloco o Red Bull. Ou seja, teremos uns oito, oito, nove times que vão estar naquela faixa ali para brigar pelo meio da tabela. Então, no mesmo momento que um time possa estar brigando pelo rebaixamento, ele também vai estar lutando pelo meio da tabela. Então, uma vitória vai levar ele lá para cima, uma derrota vai jogando no rebaixamento. então vai ser muito complicado. Mas eu vejo o Red Bull ali mais pelo meio da tabela. Vamos lá. Agora, o Santos. O Santos dos paulistas, inclusive colocando o Red Bull, para mim o Santos é o que mais preocupa. É o que mais preocupa. Porque o Santos está numa condição financeira bem complicada. Os jogadores estão muito desanimados. Mandaram o treinador português embora com 15 jogos. Como se toda a culpa fosse dele. Como se toda a culpa fosse dele. Ah, mas o São Paulo tinha quase o mesmo elenco, pá, coisa e tal. São condições diferentes, parceiro. Uma puta de uma sacanagem o Santos segurou o cara nessa pandemia. O cara ficou. Isso é uma puta de uma sacanagem, mas isso vai de cada um. O time do Santos está muito mais enfraquecido, com muitos problemas externos. Está aí para acertar com o treinador, parece que pode ser o Cuca, não sei, a gente não sabe. Mas qualquer treinador que seja no Santos, além de ser treinador, ele vai ter que ser milagreiro na boa. O início, a impressão que se dá, o início do Campeonato Brasileiro, esse primeiro terço do Campeonato Brasileiro vai ser muito complicado para o Santos. Muito. Então, amigo, com o elenco que o Santos tem, as peças que o Santos tem, com todo o problema que tem no Santos, cara, Santos é metade da tabela eu com muito boa vontade. O Santos é metade da tabela com muito boa vontade. Sendo bem sincero, ninguém coloca o Santos na parte de cima da tabela. E não coloca o Santos neste momento brigando por alguma vaga de Libertadores independente da quantidade de vaga que tenha. Não coloca o Santos. isso é para o primeiro terço do campeonato. Coisa pode engrenar e o que está em cima está embaixo que eu estou falando mudar. Mas, nesse momento, eu não vislumbro. Na verdade, eu vislumbro uma situação muito complicada para o Santos. Dos paulistas, o Santos é que tem a situação mais complicada. Vai ter que se ter um trabalho gigantesco. Qualquer um sabe que a situação desse ano no Santos vai ser muito complicado. Tanto na parte administrativa quanto na parte do futebol. Então, eu não vejo o Santos no mesmo naipe dos times que podem brigar pelo título. Vejo o Santos ali no meio da tabela legal e com algum risco. Na minha visão, até com um pouco mais de risco do que o Red Bull. Santos preocupa. Vamos lá, São Paulo. Bom, São Paulo gastou dinheiro, vem aí de um jejum de anos sem título. O Mancini, o Mancini, Mancini, eu falei Mancini agora, o treinador do São Paulo é um cara que joga pra frente, gosta de inovar, pensa no futebol ofensivo, mas não conseguiu título pelo São Paulo ainda, trabalho sempre muito questionado pela torcida, os jogadores abraçaram, os principais ali abraçaram ele, o São Paulo tem uma condição, tem um elenco relativamente bom, com boas peças, com experiência, não chegou a final do campeonato paulista, não chegou, mas o campeonato brasileiro é diferente, é pontos corridos, então por ser pontos corridos pelo São Paulo ter um elenco mais qualificado, que pelo menos uns 10, 11 times que tem no campeonato brasileiro, eu vejo o São Paulo numa condição ali sim, de brigar pela Libertadores, nesse início, eu colocaria o São Paulo para brigar pelo título, não, não colocaria o São Paulo para brigar pelo título, não colocaria, neste momento, mas, acredito eu, que o São Paulo, engrenando, ajustando, ele possa sim, dar muito trabalho, e brigar lá pelo topo da tabela, brigar ali, quando eu digo topo da tabela, entre os cinco primeiros, vou dividir em quatro quadrantes, né, cinco, 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 primeiro ao quinto, do sexto ao décimo, do décimo primeiro ao décimo quinto, do décimo sexto ao vigésimo, então eu coloco o São Paulo para brigar nesse primeiro quadrante ali, entre primeiro e quinto colocado, Santos, eu coloco no terceiro quadrante, o Bragantino, coloca ali pelo segundo quadrante, segundo quadrante, terceiro, e o Santos, terceiro, quarto quadrante, nessa sequência, né, de cinco em cinco, o São Paulo, eu não sei se o Fernando Diniz vai ficar no São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro, não acredito, não acredito, mas o São Paulo pensou que pode fazer um Campeonato Brasileiro legal, bem consistente, porque tem um elenco para isso, vai ser uma surpresa se não fizer. Então, São Paulo, Santos e Bragantino, agora vamos lá para os finalistas do Campeonato Paulista, que eu ainda não sei quem é o campeão, o primeiro jogo foi 0x0, um jogo horroroso, horroroso, se for pegar pelo jogo que teve da final Corinthians de São Paulo, o primeiro jogo, eu vou botar os dois no último quadrante, que o jogo foi horroroso, horroroso, mas a gente sabe que não é isso no Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá de Corinthians, bom, o Thiago Nunes está encontrando uma maneira do Corinthians jogar que não é a maneira que ele gosta de jogar. Ele está encontrando no Santos, no Corinthians, uma maneira a la Tite, a la Mano, a la Carilli. Na verdade, o Thiago Nunes está se moldando ao Corinthians, e não o contrário. Não é o Corinthians que está mudando o seu estilo e indo para o estilo Thiago Nunes. Está acontecendo o contrário, é o Thiago Nunes que está indo para o estilo do Corinthians. Podem não gostar, como eu não gosto desse estilo de jogo, mas é um estilo que funciona. E nesse momento, o que aconteceu com o Corinthians, o Thiago Nunes tinha que ganhar fôlego, e ganhou de quase eliminado no Paulista para finalista. então, ele ganhou o fôlego, ele está colocando aos poucos a sua maneira de jogar, bem devagar, está colocando ali a posse de bola que ele joga, os jogadores do Corinthians não tem as mesmas características que tinha no Atlético Paranaense, então, ele não vai conseguir implantar no Corinthians o que era o Atlético Paranaense, mas ele está aos poucos conseguindo implantar ali a sua maneira de jogar. Vendo algumas situações do Corinthians, as peças do Corinthians, o elenco, os jogadores que o Corinthians tem, o Thiago Nunes, eu coloco o Corinthians ali nesse momento não para brigar por título, não para brigar por título, porque eu acredito que ainda o Corinthians vai encontrar muita dificuldade pela forma de jogar e o Thiago Nunes ainda está moldando o seu esquema, mas eu coloco o Corinthians ali na primeira parte da tabela, primeiro e segundo quadrante como eu estou moldando aqui, primeiro quadrante de primeiro a quinto, segundo quadrante de sexto a décimo, então eu coloco o Corinthians ali nesse primeiro quadrante, mas no meio entre o primeiro e o segundo quadrante, ou seja, batendo ali quinta, sexta, sétima, oitava posição, mais ou menos nessa condição, mais ou menos acho que o que aconteceu no passado, mas eu vejo que o Corinthians pode ter evolução com o Thiago Nunes conseguindo encaixar a sua forma de jogar pelo fato de na minha concepção, na minha visão, um ponto não vai ajudar muito, o empate, o time que empatar ele não vai estar ganhando um ponto, ele vai estar deixando de ganhar dois, porque tem jogos que você ganha um ponto, tem jogos que você perde dois, nesse campeão brasileiro eu acho que o empate na verdade vai ser perder dois pontos, então coloca o Corinthians por ali, e o Palmeiras? Palmeiras do Luxemburgo que ainda não encontrou a sua forma de jogar, tem um monte de meia que não consegue jogar, ou por ele estar muito mal, ou pelo Luxemburgo não conseguir fazer ele jogar, não conseguir fazer os caras render, tem um bom elenco, tem um plantel legal, é um time que mesmo meio desorganizado vai brigar no primeiro quadrante, na minha visão, vai brigar no primeiro quadrante, entre os cinco primeiros, mas pelo futebol que eu estou vendo, e pela maneira que eu estou vendo o Luxemburgo levar esse time, eu sinceramente eu não coloco, eu coloco o Palmeiras no primeiro quadrante, mas não coloco neste início o Palmeiras como candidato ao título, não coloco, ué Magalhães, então você não coloca nenhum paulista neste momento candidato ao título? Não, não, ainda não coloco, vejo com possibilidades de lá na frente o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians que a gente nunca pode tirar, a gente já viu o Corinthians jogando um futebol não muito agradável, mas sendo campeão, então a gente não pode tirar nunca o Corinthians, apesar de não ter torcida, de todos esses problemas, mas neste primeiro momento eu não coloco assim, pensando em primeiro lugar, mas vejo o Palmeiras pelo plantel que tem, e como não terá muito tempo para treino e o elenco vai ajudar muito, eu coloco o Palmeiras lá no primeiro naquele meu primeiro quadrante entre os cinco primeiros ali sempre embolado ali entre eles, essa é a minha visão do Campeonato Paulista, a minha maior preocupação é o Santos e um time que para mim pode surpreender na minha consequência pode surpreender é o São Paulo o São Paulo eu tiro até o Palmeiras porque o Palmeiras tem o elenco mas o São Paulo pode me surpreender e o Corinthians vai depender muito se o Thiago Nunes conseguir encaixar o que ele pensa se ele conseguir encaixar o que ele pensa beleza mas os paulistas sempre vem forte de qualquer maneira os paulistas estarão sempre na parte de cima da tabela pode não brigar diretamente pelo título mas muito difícil que um paulista pelo menos ou São Paulo ou Corinthians ou Palmeiras não brigue pelo título teremos entre esses três Santos e Bragantino não mas São Paulo Corinthians e Palmeiras ao longo do campeonato com certeza um desses três vai brigar pelo título sim e como eu disse não acredito numa pontuação muito grande acredito que a pontuação vai ser muito mais apertada a diferença de pontos será muito grande a movimentação de colocações por rodadas vai ser frenética então vejo sim um desses paulistas brigando pelo título nesse começo acredito eu que tanto Palmeiras como São Paulo vão ter um pouco de dificuldade porém vejo o Corinthians com menos dificuldade pelo jeito do Corinthians jogar pelo jeito do Corinthians jogar talvez o Corinthians tenha até um pouquinho menos de dificuldade que o Palmeiras de São Paulo talvez talvez mas não tem jeito os três paulistas um dos três brigará pelo título e pelo rebaixamento a minha preocupação é o Santos então meus amigos essa é a minha visão dos times paulistas neste campeonato brasileiro pelo menos nessa primeira parte do campeonato brasileiro um grande abraço até mais valeu tamo junto fui